Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 251. E nós estamos iniciando hoje, então, uma nova série, durante esta semana, uma nova série de devocionais que se chama A Esperança é o Perfume da Alma. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, disse que a esperança é o perfume da alma. E nós vamos, então, meditar nesse dia no primeiro texto que eu escolhi a respeito de esperança, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Hoje, em Mogi das Cruzes, nós temos um dia de sol. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim. Recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar, então, a respeito desta palavra, que é a esperança. E vamos ver isso à luz da palavra de Deus. Esperança, ela significa confiança de que algo bom vai acontecer. As escrituras, elas são claras em nos alertar que a esperança na vida de um cristão deve estar firmada somente em Deus. Ele é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança, como diz esse texto. Se nós esperarmos em Cristo, podemos acordar todos os dias e temos esperança de que algo bom vai acontecer. Ele é o nosso amigo perfeito, que nunca nos abandona. Somente nele nós temos certeza de ter felicidade eterna. Há três significados bíblicos para a esperança que eu quero trazer para você hoje. Primeiro é Tigvan. T-I-Q-V-A-N. É Tigvan. Vem do hebraico kavar. G-A-V-A-H. Que significa olhar esperançosamente em uma direção em particular. Ou esticar uma corda, segundo o comentário de Strong. Então, a palavra esperança aparece 33 vezes no Antigo Testamento nesses termos. E quem usou, quando fala de esperança, que Abraão, ele creu contra a esperança, é esse tipo de esperança. Então, a esperança é nesse texto aqui. Então, Abraão, ele teve, então, esta fé, esta esperança em direção a algo em particular. Ou também de esticar a corda, quer dizer, esperar algo acontecer, que foi o que aconteceu com Raab. Então, nesses termos, 33 vezes a palavra esperança é colocada, então, dentro da palavra de Deus. E nós temos uma outra palavra também para a esperança, que se chama Yashal. Y-A-C-H-L. Y-A-C-H-A-L. Que significa permanecer confiante. Então, nesses termos de permanecer confiante, aparecem 38 vezes no Antigo Testamento. E principalmente, quando fala de Noé. Então, quando fala a história de Noé, de como Noé perseverou na obediência a Deus, é esse tipo de esperança, a esperança que estava no coração de Noé, permanecer confiante. E o terceiro e último significado bíblico para a esperança é Elps. E-L-P-I-S. Elps. E aqui, ele está no idioma grego, que se refere a permanecer confiante em uma promessa. Então, Elps, aqui no grego, significa permanecer confiante em uma promessa. E isso ocorre, então, aqui, onde nós lemos esse primeiro texto, em 1 Tessalocenses 1, 3. Que ele nos fala exatamente isso. Lembremos-nos sem cessar. Da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, esperança na graça de Deus para nós vencermos o mundo terreno firmados, né? Na promessa da eternidade em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Então, Elps é exatamente isso. A esperança de uma promessa na eternidade com Cristo. Sem Cristo, essa certeza de vencer a vida e a morte jamais vai se concretizar. A esperança é uma palavra bonita e originada no coração de Deus. Deus teve origem no coração de Deus e é o perfume da nossa alma, como diz Charles Spurgeon. Nas cartas para as igrejas, essa palavra é citada juntamente com a fé e o amor, como nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, que nos diz assim. E assim permanecem agora essas três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Então, aqui, Elps, que é o último significado na tradução grega para a esperança, indica que a esperança do cristão repousa na eternidade. A fé, a esperança e o amor. Esses são os três sinais da nova vida. A vida que é eterna e que foi gerada pelo Espírito Santo de Deus na igreja de Cristo. São sinais também do reino de Deus na terra. Paulo, como um médico que examina, então, o seu paciente, busca esses sinais vitais. No seio da igreja, no grupo de cristãos que ele estava, então, ministrando a palavra de Deus. E ele se alegra muito e agradece a Deus quando ele encontra uma comunidade cristã que tem esses sinais vitais. Fé, esperança e amor. Como vemos em Efésios, capítulo 1, versículo 15, no qual nós vamos meditar amanhã, nós vamos estar, então, meditando sobre esse texto. Nós vamos, então, dar uma olhada só no versículo 15. Mas amanhã nós vamos, então, meditar em todo ele. Efésios 1, 15, nos diz assim. Por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Eu não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. Amanhã nós vamos estar meditando, então, no capítulo 1 de Efésios, falando sobre a esperança eterna. Então, para concluir que esses três significados bíblicos para a esperança, um vivido por Abraão, por Noé, por Raabe e o apóstolo Paulo, seja, então, para nós uma boa lembrança para todos nós praticarmos, trazendo sempre à memória aquilo que mantém viva a nossa alegria e em resgate das promessas do mundo vindouro, que as bênçãos dessa esperança sejam reais para cada um de nós. não esquecendo que Elps indica a esperança de todo o cristão, que a sua esperança repousa na eternidade. E os sinais vitais de uma comunidade cristã saudável é a fé, a esperança e o amor. Que Deus continue nos abençoando e até amanhã, com o nosso devocional Florescer, a esperança, o perfume da alma. E se você conhece alguém que está sem esperança, desanimado, desalentado da vida, com algum tipo de sofrimento, algum tipo de falta de esperança, compartilhe esses devocionais, dê um like aí no nosso canal. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.